Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindos aqui no canal novamente. Vou mostrar pra você hoje dois aplicativos que podem ser usados como renda extra pra você, claro, porque eles pagam pra que você baixe e assista vídeos comerciais aí e também efetue tarefas. Aí fazendo essas funções você consegue ganhar aí um valor bem interessante pra você aí. Então vamos lá pra tela e vamos conferir esses aplicativos. Muito bem, chegando agora aqui, eu não podia deixar de convidar você a se inscrever no canal se você gosta desses assuntos aqui. Renda extra faz sentido pra você, então clica, se inscreve, porque tem muitos vídeos legais aqui no canal falando sobre renda extra, tá? E mais assuntos, claro, tem marketing digital, muita coisa. Confira, desce um pouco abaixo aí, confira todos os vídeos do canal. Pessoal, vamos lá, vou pegar meu celular aqui então pra mim gravar a tela e mostrar pra você quais são esses dois aplicativos. Tem vários aplicativos, no caso, tem outros vídeos que estão aqui no meu canal que você pode dar uma procurada aí, vou deixar no card e também logo no final desse vídeo. Aqui do lado vai estar passando outras duas sugestões pra você continuar assistindo vídeos sobre esses assuntos, tá? Enquanto eu pego meu celular aqui, vou lá gravar a tela e mostrar pra você esses dois aplicativos. Muito bem pessoal, o celular tá aí do lado já gravando, eu vou primeiro para o aplicativo Tiki. Você pode ver que aí do lado tem outros aplicativos, mas esses já foi feito vídeo sobre, como eu falei, tá aqui embaixo. Rola aí, veja todos os vídeos do canal aí, vai ali na playlist, renda extra que você encontra. Tiki, esse aplicativo aqui você vai poder ver várias coisas aqui, tá? O intuito do vídeo é mostrar pra você o seguinte, ó, vou deixar sem som aqui. O que acontece? Você tem que visualizar os vídeos aqui, pessoal, tem que ficar vendo vídeos, né? E o que acontece? Você pode vir, você vem depois em recompensa, tá? Vai ter aqui em recompensa, pessoal, vocês vão ver aqui que tem os valores, valores que você vai recebendo Por tudo que você vai visualizando de vídeos, tá? E também efetuando tarefas, como tem aqui, várias tarefazinhas que vão aparecer pra você aí. Depois pra sacar, você só clica em sacar, escolhe a opção que você deseja pra fazer seu saque, o valor e tudo certo. Vamos voltar aqui então, olha só, aqui no início, tá? Então, você tem que fazer simplesmente é isso aqui, pessoal, pescar passando aqui, deixando a roleta ali, rolar ali. É tipo um aplicativo tipo o Quai também, né? Tem também essa opção da roletinha que fica girando lá em cima e gerando visualização ali e vai gerando um ganho pra você aí, tá? Então, é esse aqui, é o primeiro aplicativo. Vamos lá pro segundo? Vamos lá, vamos sair desse aqui então. E vamos para o segundo aplicativo, que é esse aqui que tava até passando a notificação ali pra mim, que é o Tubebox. Clica aqui nele aqui e eu já vou mostrar pra você e falar pra você onde que você encontra esses aplicativos, tá? Então, ó, clicou aqui, ele já vai abrir aqui, pessoal, e a mesma função, tá? Você tem aqui vários vídeos pra você assistir, tem aí as opções que você deseja assistir, tá? Então, aqui, ó, aqui no caso, eu escolho o que eu quero fazer aqui, ó, retirar duas vezes, retirar. Então, ele começa a jogar valores ali pra cima, que são depois trocados, tá? E tudo mais. Aqui você pode estar vendo vários outros vídeos, tá? Então, também continua com vídeos. Tem aqui a opção de presentes, então, você clica aí também, né, pra retirar. Lembrando que esses aplicativos, pessoal, eles têm muito comercial também aí, tá? E anúncios, né? Então, é disso que vem as rendas aí, os ganhos desses aplicativos, tá? Então, aqui, pessoal, você só tem que visualizar aqui os vídeos e pronto, pessoal. Você já tá tudo certo. Muito bem, então, pessoal, é isso aí. Dois aplicativos, então, que pagam aí pra que você fique acessando eles pra visualizar vídeos, tá? E aí, claro, você acaba tendo uma renda legal, uma renda bacana, que pode te ajudar, tá? Como a gente sempre fala, isso é só um assunto sobre renda extra, tá? Não é nada fixo, é uma renda extra, como eu já disse, é extra. Então, é algo que vem agregar pra te ajudar aí, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Tem muito mais outros vídeos logo a mais. E daqui a pouquinho a gente traz mais novidades e outras dicas pra vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho